O autorretrato Diego e Eu, de Frida Kahlo, foi vendido por 34 milhões e 900 mil dólares, o equivalente a 190 milhões de reais. A venda aconteceu durante um leilão em Nova York. Um argentino foi o comprador da pintura que vai fazer parte da coleção particular dele. Esse valor foi o maior já pago por um trabalho de um artista latino-americano. O autorretrato foi concluído em 1949, cinco anos antes da morte de Frida Kahlo. Você já sabe que o after de A Fazenda 13 é aqui, na Record News, né? Agora me diz uma coisa, imagine só acompanhar A Fazenda News na palma da sua mão e com apenas alguns cliques. Pois é, isso é possível, sabe como? Pelo aplicativo da Record News. Você fica totalmente conectado com tudo o que acontece em A Fazenda 13 e também com as principais notícias do Brasil e do mundo. Baixe agora o aplicativo da Record News no seu celular.